Música Pessoal, boa tarde, estou a começar este vloginho Em princípio o vlog não vai ser todo neste dia Porque eu hoje fui à feira, feira de Vila do Conde Eu fui propositadamente para ir buscar o fatinho Para o batizado do Gabriel Porque já tinha visto lá um E então fui lá buscá-lo Só falta o coletinho porque eu quero com o colete Eu queria assim o tipo tradicional Mas de uma cor diferente Não queria azul bebé, como já tinha falado Queria ver E lá tinha Aproveitei, também fiz mais umas comprinhas Que vos posso mostrar Eu vou começar já já Eu não comprei muita coisa Mas comprei aqui uma coisa também para a casa Eu sei que vocês querem é ver coisas da casa Só que eu não tenho tido muito tempo Nem nada Mesmo a outra casa Já me têm pedido para fazer vlog A mostrar a outra casa E eu se tiver tempo Antes de a entregar Depois de fazer a limpeza geral e tudo Eu vou ver se faço um vídeo A mostrar a casa antiga Sem nada vazia Está bem Agora pintamos as paredes e assim Mas ainda falta tirar o resto que falta Estou a vender alguns móveis E pronto E depois quando aquilo estiver assim vazio Eu faço um vídeo Se conseguir Que não vou prometer De lá Que eu sei que me têm impedido Agora Tenho aqui então Esta é a caixinha Que vem o fatio do Gabriel Falta aqui o lacinho também Que ele vai do lacinho Eu tenho vindo aqui para esta zona Porque eu acho que até é uma zona Bonita para eu gravar vlogs E eu trouxe esta cadeira para aqui Que eu quando quiser vir para aqui Para a Marquise Estar aqui olhem Para apoiar Não é que eu tenho tido muito tempo É ótimo Então Eu comprei lá O fatinho A vela Os sapatos E as meias A concha Vai ser a minha concha De batizado Que tem uma medalhinha Em prata Em que diz o meu nome atrás E acho que tem a A Santa Família Não é? E depois atrás tem o meu nome E a data Quando eu me batizei Ele foi feito Aquela medalhinha Acho que foi feita pelo meu avô Que infelizmente Pronto Já não está cá Mas eu sei que está a olhar por nós E tem muito significado Para mim E eu então decidi fazer Usar a mesma conchinha Vou usar a minha concha De batismo E adicionar Na Lá Na medalha Outra medalha É exatamente igual Foi na mesma hora de revisaria E tudo Só quer dizer Gabriel E a data do batismo Modelo Pronto Vai ser assim A toalhinha de batismo Vou ver se também depois trago Foi a minha mãe que fez Portanto Também tem significado Não é? Feito pela abonzinha Depois Eu comprei Eu a Bela não vou mostrar já Vou mostrar o fato Porque é combinar O fato E com a decoração Então O fatinho É assim São uns calções Assim com Ele é assim Uma espécie de um trabalhado Estão a ver? Achei muito giros Tinha aqueles que têm Em punho em baixo Mas eu achei que para a idade Dele fica mais bonito Assim retinho Ele tem assim Esta parte Como se fosse uns suspensórios Achei muito giro E depois Tem esta camisinha Assim manga curta Porque ele vai estar No Isto vai ser 31 de julho Não é? Então A camisinha Tanto nas mangas Acho que vocês conseguem ver Tanto nas mangas Como aqui Tem aqui um rebordo Com o mesmo tecido Dos calções Eu espero que dê para ver bem Que não esteja muito escuro Nem nada Pronto Então É este conjuntinho assim Com o calção Estão a ver? Com o calção E leva O lacinho Eu achei muito giro Foi o que eu mais gostei Até agora Tinha lá outro Que era da nova coleção Mas eu não achei tanta piada Sinceramente Era um verde diferente Mas vocês sabem Que eu e o ver d'água Temos uma paixão Eu é que tenho uma paixão Pelo ver d'água Não é? E então Já que a minha cozinha Não é ver d'água O batizado do meu filho Vai ser E depois Tenho aqui as maninhas Trouxe umas maninhas São simples Porque Pronto Eu não queria Nada Não é? Queria assim Umas muito simples Tipo uns soquetes Branquinhos Porque depois Tem aqui o sapatinho E eu até queria Aquele sapatinho Tipo de vela Chamado sapato de vela Mas como o Gabriel Tem o peito pé Bastante alto Acabava por não lhe ficar Tão bem E ele não calçava Muito bem aquilo Então eu preferi Jogar pelo seguro E trouxe este sapatinho Que depois ele pode usar Noutras ocasiões Achei muito giro Isto é o tamanho 21 Do fato É o tamanho Acho que é o tamanho 2 E o sapatinho é assim Pronto E eu ainda estou À espera do colete Que é exatamente Igual aos calções Não sei só para ele usar Na igreja Mas a diferença Era 10 euros Portanto eu preferi Mais 10 euros Ter o colete Sinceramente Pronto Foi assim que eu comprei E comprei também A velinha A combinar Porque é exatamente É exatamente da cor É exatamente da cor Do fatinho Estão a ver E achei bonitinho Diz o meu batismo Tenho aqui um aijinho E depois pronto Tenho uma rendinha E o laço Estão a ver Eu ia fazer eu a vela Só que é assim Só pela vela Eu ia pagar para aí 5 euros Eu paguei 12 euros Pela vela Sinceramente O trabalho que eu ia ter Ia ter que comprar O laço A renda Não ia encontrar Se calhar As letras A dizer o meu batismo Nem nada Pronto Eu preferi Pagar E já estar pronto Já ao menos A coxa Já vai ser personalizada Depois Aproveitei E fui à parte Da fruta Eu espero que não esteja A ficar muito escuro Parece que está Assim um bocado escuro Mas às vezes pode ser De me estar aqui A bater o sol Comprei cerejas Assim Estas cerejas 3 euros e meio Quilo Mas elas até São bem grandes Estão a ver E escurinhas Eu vi lá pessoas A comer E eu assim Eu tenho que comprar Então comprei assim Não tem um quilo Tem quase Tem quase não Que eu paguei 2 euros e 10 Até por aí Umas 750 gramas Qualquer coisa assim Mas são bastantes Para nós já chega E comprei uma coisa Para a casa Que eu ainda Não tinha comprado Eu tenho um tapete de entrada Que a senhora Que vivia aqui Deixou Mas Eu já tinha visto isto Ainda estava na outra casa Ainda não sabia Que ia comprar Nem nada E E pronto Olhem Desta vez Não resisti E comprei Este tapete Digam lá Se não é coisa mais fofa É o Simba e o Blacky O Blacky Podia ser mais escurinho Mais pretinho Mas pronto Não havia Não é Também Isto não é Não são tapetes personalizados Mas É um tapete bom Não é daqueles Que uma pessoa Abana O senhor teve-me lá Mostrar Que ele tinha tapetes De 5 euros Que abanava E estas coisinhas Saíam todas Este não Este vocês Fazem Ele não sai quase nada É capaz de sair um bocadinho Se vocês rasparem Mas sabanar Ele não sai nada E é assim de boa qualidade Dá para ver Mesmo na parte de trás E tudo E custou-me 12 euros Só que eu não resisti Eu vou meter isto Já na minha porta Porque eu acho lindo Achei-me maravilhoso Este tapete Digam lá Se não é fofo Para a minha entrada Pronto E olhem Eu também fui Àquela Lembram-se da loja Que eu comprei Jarras Que eu tenho Em cima da cómoda Da entrada Eu fui lá Porque eu tinha visto Um arranjo muito giro Com orquídeas Assim Artificial Claro Mas era para a minha mesa Da sala Para completar ali Só que eles neste momento Não tinham Aqueles ficavam Em frente à feira de vila De quando Mas eles não tinham Pronto Vou ver se depois Passo lá No outro dia Porque eles até Têm as coisas Muito baratinhas As coisas de decoração Muito baratinhas E eu acho que compensam Portanto Este vlog Vai ter seguimento De certeza No outro dia Bom dia Dia seguinte É eu ter-vos mostrado Assim As comprinhas Da feira Espero que vocês Estejam a ouvir bem Porque as janelas Estão abertas Está bastante calor Eu agora Estou a buscar A minha irmã Porque vamos À lojinha Já há muito Que não vou À lojinha Há meses mesmo E eu estou a precisar Assim de algumas Coisinhas Incluindo Detergentes Porque vocês sabem Que agora Ao limpar a casa nova Ao fazer as limpezas Da casa antiga Aliás Eu ainda tenho lá Bastantes detergentes Que é para fazer As limpezas finais Pronto Acabo por gastar mais E então Eu quero ver Se vou lá Comprar algumas Que é para Mas pronto Para ter estoque Não é Porque por exemplo Multi-usos Essas coisas Eu já não tenho Assim nada E lá Normalmente Os detergentes Costumam ser Bastante barato Porque Os de marca Assim Sanitol Neoblanque Não sei se agora Aumentaram de preço Como aumentam de preço Tudo Costumam estar a 2 euros Ao preço normal Delos Porque Normalmente Nos supermercados Isso é quando Está em promoção Pronto Vou ver o que é Que eu compro Vou buscar a minha irmã Depois vocês já sabem Que vou tentar Mostrar a lojinha Se tiver novidades E tudo E o que é Que eu comprei Aventar a lojinha Tchau 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 Chegar a casa da lojinha Eu fui fazer mais umas coisinhas Mas vou agora posicionar a câmera Para vos mostrar o que eu comprei Outra coisa que eu não vos mostrei Foram aqui as cadeiras da cozinha Que nós já comprámos Só estão para já duas montadas Comprámos na Conforama por volta dos 30€ Mas pronto É mais uma coisinha que nós temos cá em casa Que eu vos posso mostrar Antes de mostrar as comprinhas Vocês não liguem que eu tenho aqui A tenda montada Que é aqui tudo aquilo que eu vou vos mostrar E tenho aqui então a cadeira Tenho aqui uma amiga linda Tenho aqui então a cadeira A cadeira é assim Pretinha Lisa Pronto Foi esta que nós encontramos Não era bem isto que nós queríamos Mas está bastante difícil Encontrar Cadeiras Então Nós comprámos esta assim Os pés são metalizados Como eu queria E a estrutura E a estrutura é assim Em preto São confortáveis O que também conta muito E pronto Custaram em promoção 30€ na Conforama E comprámos 3 Que é para os cantos da mesa Um aqui Um ali E outro aqui a meio E já chega Para já temos duas montadas Também o Gabriel agora Para já ainda não se senta Aliás 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 Comprei no Marketplace Uma cadeira do IKEA Eu já tinha uma Mas está na casa dos meus pais Para o Gabriel Comer à nossa beira Porque nós tínhamos uma Da Chico Só que ela é bastante grande Então vamos arrumá-la Porque ocupa muito espaço E assim Pronto Eu comprei por 10€ Foi aqui à beira de casa Portanto Olhem Está ótimo Ela está direitinha E uma pessoa Olha Poupa-me um bocadinho E Dei a ganhar algum A quem ia se calhar Colocar fora Ou assim E é uma questão Também de uma pessoa Reaproveitar Fui mais para comprar detergentes Como eu vos tinha falado Mas também aproveitei Para comprar umas coisinhas Ao todo Gastei à volta De 50€ Como eu vou lá De longe a longe Normalmente faço assim Uma compra maiorzinha Vocês se calhar devem estar a notar Que eu estou com a voz Um bocadinho diferente Anasalada e tudo Porque eu estou Tipo Com uma crise de Cenusite Quem sofre disto Eu já tenho esta parte Toda assim Meio infeccionada Mas eu já estou a tomar antibiótico Portanto Não se preocupem Não é COVID Porque também As outras doenças Também continuam a existir Mas Eu uma vez por ano Normalmente Eu costumo ter uma crise Assim E pronto Por isso é que eu estou assim Então Vou mostrar já isto Porque eu quero Não ter já ali Com o modelador Que foram Rissóis de queijo e fiambre Eu penso que deve ter custado Quase 3€ Rissóis de queijo e fiambre E depois comprei estes Que são cachorrinhos Este já foi Ah está aqui 2,80 Aquela que não tem o preço Os cachorrinhos Foi 2,80 Depois Eu vou mostrar assim Está aqui tudo misturado Comprei estas Estas bebidas energéticas Mas à base de Coca-Cola É Uma é clássica E a outra é strong Era 2,50€ Eu comprei isto Para o Leandro Se calhar também vou provar Não sei Se calhar Havia até trazido mais duas Para provar Mas eu não costumo beber Bebidas energéticas Se calhar até precisava Depois Comprei esta plantinha Que achei engraçada 2€ Assim Que eu acho que fica Às vezes bem Em qualquer lado Até mesmo Naquele meu Móvel de casa de banho Se calhar Ficava bem Numa das prateleiras Em vez de ter Só produtos Então Porque eu coloquei lá Não sei se cheguei a mostrar Mas coloquei Nas prateleirinhas Produtos Mas pronto Se calhar vou colocar Uma plantinha destas Achei baratinha Comprei O atum Cada era 70 Mas Se comprássemos 2 Ficava 1€ 2 por 1€ Então eu trouxe 4 Assim Adonis Depois Trouxe isto Que é como se fosse Uma espécie de estufa É E são assim Individuais Acho que vocês conseguem ver Vocês enchem isto Com terra Imaginem Para eu fazer A criação Das suculentas Se eu quiser Que elas reproduzam Coloco aqui As folhinhas E depois posso tapar E isto fica Uma espécie de estufa E custou só 1€ Mas achei muito interessante Não é? Porque para fazer a reprodução Então das suculentas 1€ Achei super barato E é limpinho Não é? Porque uma pessoa Tapa aquilo Aquilo fica ali direitinho Comprei belgas Estas belgas É 1,50€ Eu comprei Porque se nós comprarmos Ao preço normal No supermercado Ambalúvio Comprei estas Estas batatas O Leandro Adoro coisas com sabores Diferentes Então comprei batatas Com sabor a pizza Depois nessa onda Tenho aqui Estes amendoins Estes são De queijo creme Acho que é isso Cebola Aquele creme Cebola Que às vezes tem Nas Pringles E assim Comprei estas E comprei estas Que é Hotty Spicy Estas estão bastante Picantes Eu também quero provar Porque eu também gosto Destas coisinhas Depois Comprei Mais um destes Muita gente Me tem perguntado Quando eu tenho feito Vídeos de receitas Eu uso muito isto Eu comprei outro Para mim Isto custa apenas 1,50€ E pronto Olhem Dá-me imenso jeito Para bater Qualquer coisa Vocês têm visto Ou o molho Ou quando eu tenho feito A receita da gelatina Com o iogurte Para mexer tudo Para mexer ovos Pronto Isto dá muito jeito E custa apenas 1,50€ Lá na lojinha Não tenho encontrado Em mais sítio nenhum Realmente Comprei os cafés Que são compatíveis Com a Dulce em Gusto E que o Leandro Até gosta Que são estas Aqui Multi Express Fortíssimo Custou apenas 2€ E traz 10 cápsulas Comprei sumos Comprei este aqui Isto traz 2 litros Acho que isto Foi 1€ Mas eu gosto Desta frutinha Não tem açúcares E é fruta tropical Isto para um lanchinho Gosto muito Então trouxe E trouxe também Um compal Eu estava à espera De manga laranja Mas tinha este Manga laranja E cenoura Eu ainda não experimentei Proteção antioxidante Deve ser É 1€ E 25€ Acho que foi Pronto E eu comprei Porque eu adoro Com pal E os meus preferidos São os manga laranja Este tem A entada cenoura Mais Comprei este molho De massa de pimentão Que isto dá Imenso jeito Para quando Eu faço Asinhas Ou alguma coisa Depois Comprei massas Porque as massas Lá Confianças Nem que sejam Imaginem As milanesas Quando estão em promoção Ficam 1€ Ou 1,10€ Estas Lá já são A 1€ Ao preço normal Então comprei Os laços As espirais Normais Comprei As espirais Coloridas E depois Eu não comprei mais Ah E comprei As milanesas Esparguete Que era 2 1,50€ Compensa muito Não é? Comprei também Chouriço Alentejano Que era 2€ Comprei 1 chouriço Que eu gosto de meter Vou fazer uma carninha estufada Gosto de meter chouriço Que acho que dá algum sabor Depois Ah Na onda ali das plantas Tinha aqui Estas lubinhas A 1€ E eu achei muito giras A minha irmã Até foi ela que encontrou Eu achei super giras E então decidi Comprar Estas lubinhas Assim Ah Depois eu comprei mais Comprei aqui Esponjas Para o banho Comprei esta Que é Esponja Hidrófila Acho que é assim que se diz Hidrófila Esponja Que é Que é de bebê Próprio para os bebês Eu não tinha comprado nenhuma E comprei duas esponjas Para nós Fora detergentes Que se calhar Que você está mais à espera Ah não Falta aqui uma coisa Comprei este gel de banho Que eu já tenho vindo a filmar Desde que vou à lojinha Esta gama Isto traz um litro Malísia Isto deve ser espanhol É antibacteriano E isto White Musk É um cheiro White Musk Isto tem um cheirinho Assim É perfume Suave Parece quase Protetor de praia Sabem Protetor solar Mas é muito bom Eu gosto muito deste cheiro Foi assim o que eu gostei mais Depois então Passando para os detergentes Eu comprei estas pastilhas Da Ferry Ferry original A 3,75 E traz 16 pastilhas Sei que não são muitas Mas é férias Costuma ser uma boa marca Quando eu encontro aquelas Da Finish Em promoção Que traz imensas Compro Agora estava assim Urgentemente apressada Para as pastilhas Trouxestas Para desarrascar Ao preço que elas estão Elas compensaram Comprar assim Agora Comprei também aqui Para experimentar Este Amaciador de roupa A Sevi Ele me manda Comprar Um Mandar visto Pela Como é que se chama? Manda-lhe ir online Mas acho que foi mais pequenininho Não sei Este é de 1440 ml E então Isto foi 2,50 euros Também tinha mais barato Ou 1 euro E acho que da mesma marca Mas este é tipo Uma gama nova Estão a ver? É assim mais XPTO Isto tem um cheiro muito bom O grande até disse Que achava que era forte Mas isto já sabemos que Assim Eu vou experimentar Mas já sabemos que Depois diluído com a água E tudo É diferente Depois Tenho aqui O meu gel preferido Para a sanita O perfumado Que é o Flores de primavera Custou 2 euros Este é o da glitter Pronto Eu já disse Que sabe Escusar do glitter Porque glitter na sanita A mim não me diz nada Não é? Depois Trouxe o meu Adorado Três bruxas Continuo a dizer E agora que fiz Limpezas intensivas Tanto nesta casa Como estou a fazer na outra Com o 3 bruxas Para mim É o melhor detergente Para achar que existe E eu mesmo Por exemplo Para colocar No spray Da Vileda Naquela Mopa de spray E eu adoro isto Claro que eu ainda Tenho que experimentar Ai esqueci-me de comprar Que me tinham falado Para eu Comprar Limpa vidros Para meter lá Esqueci-me Era uma das coisas Que eu queria Mas pronto Depois faço na encomenda De pingo doce Que ainda não Então Mas este fica Um cheirinho É que fica mesmo Cheiro Percebem? Ele é antibacteriano Ele é aqueles detergentes Sem elixir Mas depois tem um perfume Mão bom Mas pronto Eu continuo a achar Que ele é Uma maravilha Depois trouxe O Sif Natur Que é então Um dos meus preferidos Para a cozinha Agora também gosto Do Daniel Blanc Mas pronto Este foi 2 euros Praticamente foi tudo 2 euros Trouxe também O Neo Blanc Casas de banho Porque como gostei do outro Até tenho um aqui Este é o que eu tenho a uso Neste momento Aqui na cozinha Estão a ver? Que eu até falei Nos favoritos de limpeza Agora trouxe da casa de banho Para experimentar E continuo a dizer Adoro as embalagens Assim A imitar os azulejos Acho que está lindo Acho que a Neo Blanc Apostou Porque é assim Verdade seja dita Nós comemos muito com os olhos E se a embalagem For bonita Atrai mais Mas o que é certo É que o da cozinha é bom E agora vou experimentar O da casa de banho E para terminar Comprei então Um básico Porque isto dá para tudo Então comprei o multiusos Da Sanitol Porque eu adoro Porque eu posso usar Na cozinha Na casa de banho Onde eu quiser Que ele dá E depois lá está Como ele é Desenfeitante E tudo E é sem lixívia O que eu adoro também Acaba por me compensar Bem pessoal Eu vou ficar com este vlog Por aqui Foi só assim Mais à base de compras Mas é assim São coisas essenciais Para a casa Que uma pessoa precisa E eu acho que vocês já deviam ter Assim um bocadinho de saudade De eu ir à lojinha Não? Digam-me aí em baixo Se já foram lá Houve muitas pessoas Que foram lá Que já me disseram E gostaram E eu fico contente Por dar estas recomendações E gostarem Acho que compensa Não para fazermos as compras Se calhar de um mês E assim Mas para irmos comprando Algumas coisas Acaba por compensar Por isso é que De vez em quando Eu vou lá Para fazer tipo Uma reposição geral Obrigada por assistirem A mais um vlog Um beijinho E até à próxima Tchau